Um casal foi preso com drogas no Jardim Tropical. Foi ontem, né? No momento da abordagem, um bebê estava junto com os acusados. Várias porções de crack e cocaína foram apreendidas pela PM no Jardim Tropical. 231 gramas de crack, 62 gramas de cocaína e um casal preso neste veículo. E pasmem os senhores, dentro do carro também uma criança, um bebê. Que situação, internet? Um bebê de apenas 10 meses. Colocaram em risco a sua integridade física e os cuidados que deveriam ser oferecidos pelos pais não foram garantidos. Esse casal estava transitando com esse bebê para carregar drogas. Informações que os policiais militares da Rotam receberam era de que essas pessoas estavam envolvidas no tráfico de drogas. Faziam o translado dessas porções de crack e cocaína aqui para a região, principalmente do conjunto Farid e Lipos. Embora o carro tenha sido abordado ali no Jardim Tropical. Essa mãe estava com a criança justamente para tentar dissimular, tentar despistar a polícia para que não despertasse a desconfiança dos policiais militares. Quem é que vai imaginar que dentro de um carro onde está um casal com uma criança de colo, as pessoas estariam envolvidas com o crime de tráfico de drogas? Uma grande quantidade de crack e cocaína foram encontrados. O condutor recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, mas a mulher também foi conduzida para a delegacia para passar pela apreciação do delegado de plantão. E essa criança, porque estava envolvida nessa ocorrência, teve que ser apresentada ao Conselho Tutelar para que as providências cabíveis e necessárias fossem tomadas.